Um chefe de cozinha da cidade de Teoflotone matou a mulher e pôs fim na própria vida. Esse caso foi registrado dentro de uma casa em Arraial da Ajuda, em Porto Seguro, litoral sul da Bahia. Segundo as informações, o homem era ex-policial civil. O repórter Miguel Bras está de volta com os detalhes desse caso, Miguel. Exatamente, Saulo. De acordo com a Polícia Civil de Porto Seguro, a suspeita é de que trata-se de feminicídio, que o crime tenha sido um feminicídio seguido de suicídio. A vítima foi identificada como Daniela Ferreira de Souza, de 27 anos. Ela trabalhava como analista de finanças. O homem é Gabriel Pereira Rodrigues, de 35 anos. Daniela foi morta por asfixia e o autor do crime se esfaqueou. Ainda de acordo com a Polícia Civil de Porto Seguro, Gabriel deixou uma carta confessando o crime. A família dele teria entrado em contato com a Polícia Civil porque não conseguia manter contato com o casal. Então, quando os militares chegaram ao imóvel do casal, infelizmente, os militares encontraram Daniela e Gabriel mortos. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Porto Seguro. Mas a motivação de o chefe de cozinha ter matado a mulher não foi revelado. Saulo.